Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Pai a alegria de todos nós amantes dos lançamentos espaciais, o Super Heavy deu seu primeiro rugido em Starbase, Texas. Sendo o primeiro teste estático deste, que é o maior booster já construído pela humanidade. Após alguns adiamentos na última semana, vimos a SpaceX finalizar os preparativos e fechar a rodovia da região para o início dos procedimentos. O abastecimento dos propelentes durou praticamente o mesmo tempo do que de um Starship, lembrando que não é necessário preencher ambos os tanques para realizar este tipo de queima, visto que os motores ficarão ligados por apenas alguns segundos. Sendo assim, o booster 3 ativou seus 3 Raptors instalados e realizou um teste estático com duração total. Ou seja, não houve nenhum problema relacionado ao funcionamento dos motores, permitindo que se mantivessem ligados conforme o esperado. A informação foi confirmada pelo T.T. Musk e já nos deixou com gostinho de que é o mais. Afinal, é muito comum no caso dos Starships realizar mais de um teste estático por protótipo, com o objetivo de validar todos os aspectos dos Raptors. Mas o Elon passou outra informação muito interessante, que dependendo do andamento do booster 4, podemos ver um novo teste estático do B3, só que desta vez com 9 motores. Caso isso venha a acontecer, esta será a maior quantidade de Raptors instalados em um veículo do projeto Starship. Lembrando que o SN15 e seus antecessões possuíam apenas 3 motores otimizados a nível do mar, enquanto o booster 3 do Super Heavy pode receber um total de 29, sendo 9 na região central e outros 20 no anel externo. Estes motores centrais possuem um controle de empuxo vetorial, ou seja, podem ser movimentados com diversos graus de liberdade, auxiliando no direcionamento do booster, tanto na decolagem quanto no pouso. Sendo então muito interessante fazer um teste estático destes motores, com a finalidade de estressar o disco de empuxo e o domo inferior do Super Heavy. A menção ao andamento do booster 4 se deve ao ritmo de construção deste protótipo, que apesar de ter apenas parte do tanque de oxigênio líquido montado, já possui todas as seções dos anéis da parte inferior identificadas. Já no tanque de CH4 ainda resta o domo superior e duas seções de anéis, então caso a montagem toda seja realizada com certa velocidade, podemos ter uma aposentadoria prematura do booster 3, ainda mais porque partes do domo inferior do B4 já foram avistadas em Starbase, sendo esta a principal peça a ser trabalhada neste protótipo. Mas queremos saber o que você acha? A SpaceX deve realizar mais um teste estático do booster 3, ou já partir para o booster 4? Deixe sua opinião nos comentários. E a fome de motores do Super Heavy não para, então a SpaceX deve alimentar esta besta com mais Raptors, mas claro, sem perder o bom humor, chegou em Starbase mais uma unidade do poderoso propulsor da SpaceX, com um R2-D2 colado na tubeira do motor. O famoso robozinho da saga Star Wars não ajudou em nada na identificação, para sabermos se se trata de um Raptor Boost ou de um Raptor Center. Também na região da zona de fabricação, vimos o domo inferior do possível SN-21 ser soldado a sua seção de anéis. Também tivemos a soldagem do domo superior aos seus anéis correspondentes, o que indica que o objetivo é seguir produzindo Starships parecidos com o SN-20, muito provavelmente de forma a ser um substituto imediato em caso de falha no voo orbital. E já que estamos falando de SN-20, enquanto este protótipo continua aguardando a montagem da seção inferior dentro da Midway, pudemos observar uma parte importantíssima para que este Starship sobreviva à reentrada na atmosfera. Os flaps inferiores foram identificados com as proteções térmicas ao longo de toda a peça. Claramente o design é diferente do utilizado no corpo do Starship, principalmente por se tratar de uma peça móvel, que sofrerá um estresse maior. Sendo assim, a borda interna foi preenchida com uma camada mais grossa de hexágonos do que no restante da peça. Ainda não é certeza qual é o material utilizado, pois esta informação não foi confirmada pela SpaceX. Mas tudo indica que se trata do Tough Rock, o Toughened Unpiece Fibrous Reinforced Oxidation Resistant Composite, ou alguma variante deste material desenvolvido em parceria com a NASA. Este tipo de proteção térmica é do tipo refratário, ou seja, o calor é desviado para fora da área de contato, preservando a estrutura da espaçonave. As principais vantagens são a capacidade de aguentar temperaturas na casa dos 2.000 graus Celsius, ser leve, modular e facilmente reposta. Além disso tudo, ele ainda pode ser projetado sem maiores dificuldades, nas mais diversas formas e configurações, sendo ideal para as mais diversas aplicações que o Starship necessita, e com o benefício de ser reutilizável. Como o próximo voo em Starbase será orbital, já vemos na seção central do tanque de oxigênio líquido grandes grupos de proteções térmicas instaladas, restando ainda o espaço entre duas seções de anéis, que deve ser completado ao longo das próximas semanas. Vimos também a seção do trem de pouso ser soldado ao domo inferior, onde também se apresentam os suportes necessários para a colocação dos hexágulos, mas que só devem ser preenchidos próximo à montagem final do SN20. Ainda não temos a data exata para o voo orbital do Starship, mas antes da segunda quinzena de agosto, é virtualmente impossível com tudo que foi observado até então. Já do lado do pé de orbital, tivemos o incremento de mais uma seção da torre de integração, que está cada dia mais próxima da conclusão. O oitavo grupo de trelistas foi posicionado ao lado da estrutura, estado e cuidadosamente instalado, restando agora uma seção ainda menor, que deve corresponder ao telhado. A função será apenas servir de proteção para equipamentos que ficarão no topo da torre, além de ser a base do para-raios, uma parte fundamental para a segurança das operações, ainda mais devido ao Super Heavy Booster 3 já ter sido atingido por uma descarga elétrica nas últimas semanas. Parece que o caldo do titio Elon anda meio azedo com a FAA, porque o órgão veio publicamente se pronunciar pela imprensa, dizendo que a SpaceX pode ter que modificar o projeto da torre de integração, caso não seja aprovado, ou até mesmo derrubar partes da estrutura. Claro que este aviso não veio gratuitamente, e vem como uma resposta às recentes críticas do Musk ao órgão que cuida do espaço aéreo nos Estados Unidos. É competência da FAA cuidar da regulamentação de edificações, que possam afetar o trânsito de aeronaves e comprometer a segurança da população. Porém, utilizarão a licença da torre do Starship como refém para novos pronunciamentos do chefe da SpaceX. É evidente nesta altura do campeonato, que diversas reformas nas leis de controle do espaço aéreo precisam ser feitas na terra do Tio Sun para compreender o lançamento em pouso de foguetes, além de uma cadência maior de voos em diversos pontos do país. Mas sabemos que o Elon adora arrumar uma treta, principalmente pelo Twitter. Então a SpaceX agora deve esperar a poeira baixar para que as coisas se mantenham como estão. Então para você ficar sempre por dentro de tudo o que muda no projeto do Starship, deixe seu like, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível e faça parte você também do nosso clube a partir de R$2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.